A temporada 2022-2023 da Praia Nova não foi tranquila, principalmente para os proprietários dos bares. No início de janeiro, eles e os campistas foram notificados pela prefeitura de que ao final da temporada, em 31 de março, teriam que, literalmente, desocupar a área, desmanchando e retirando as construções e estruturas construídas ao longo dos anos. A temporada encerrou e, até agora, final do mês de abril, somente a prefeitura derrubou banheiros, estrutura de caixa d'água e um mini depósito que havia construído. Os resquícios do camping e os bares fechados continuam lá. A área da Praia Nova é de preservação permanente e, desde 2018, possui licença ambiental, prevendo a restauração da configuração natural do local, sem construções e fatores de agressão ambiental. A licença ambiental venceu em dezembro de 2022 e compete ao município, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, providenciar a renovação deste licenciamento. Mas, desta vez, respeitando o que está no papel e precisa ser cumprido. A promotora de justiça, Débora Becker, garante que o Ministério Público monitora a situação permanentemente e afirma que os ajustes ambientais na Praia Nova são requisitos para que a renovação do licenciamento ambiental seja aprovada. O licenciamento ambiental da Praia Nova já existe, ele foi feito, está pendente à sua renovação. Então, o balizamento, o regramento com as condicionalidades já foi feito. Esse mecanismo, essa normativa já existe no sistema jurídico, ela já foi lançada, ela já está vigente desde 2018, se eu não me engano, regulamentando o funcionamento do balneário ali na área da Praia Nova. Então, não se trata de uma inovação, se trata de uma situação que vem sendo, vem se postergando uma solução que é inevitável, pelo menos hoje no cenário que se tem com as normativas em nível nacional, em nível municipal, em nível estadual, com as resoluções. É uma conclusão inevitável, é uma solução inevitável, que embora inevitável, vem sendo postergada nos últimos tempos, mas que ela já existe, ela já é necessária. Por muitos anos, o Ministério Público acompanhou a situação do funcionamento da Praia Nova sem licença ambiental. E por muito tempo, a doutora Giane trabalhou nesse caso, acompanhando isso e cobrando do município que fizesse esse licenciamento, que é o regramento para o funcionamento do local. Agora, com a existência dessa licença ambiental e com a sua renovação na sequência, o trabalho do Ministério Público vem sendo de acompanhar o cumprimento das condicionalidades da licença ambiental. Então, sim, aquilo que tiver previsto na licença vai ser cobrado pelo Ministério Público, assim como aquilo que, independentemente de estar ou não na licença ambiental, seja previsto, seja exigido pela Lei da Tutela do Meio Ambiente. Além da pressão do Ministério Público para o cumprimento da legislação ambiental, a Prefeitura sofre pressão contrária dos proprietários dos bares, que resistem à ideia de derrubada das estruturas e até articulam a possibilidade de solicitar indenização ao município. O Poder Judiciário está de portas abertas para receber essas demandas. O acesso à justiça é livre, as postulações são livres, por meio de advogado, de defensor público, enfim, para que aqueles que se sintam lesados apresentem as suas demandas ao Poder Judiciário e, ao final, obtenham uma sentença. Se existe direito ou não a essas indenizações, os casos concretos vão ter que ser analisados pelo Poder Judiciário para se concluir por uma resposta individual, repito, caso a caso. Ainda faltam alguns meses, mas certo é que a próxima temporada de verão na Praia Nova, nos moldes conhecidos, não deve acontecer. O avanço das ações de limpeza do balneário depende agora do prefeito José Otávio Germano dar a palavra final sobre a possível troca de secretários e definir se Geraldo Fogliarini segue no comando da Secretaria do Meio Ambiente ou haverá troca. Aquele que permanecer ou assumir a pasta terá que colocar o assunto Praia Nova como prioridade. Acontece. Obrigado.